O mundo mudou muito nos últimos anos. A globalização trouxe diversas opções às empresas, mas também tornou a sobrevivência mais desafiadora. Hoje em dia, criar e manter negócios de sucesso exige cada vez mais velocidade de reação. E quem não se adapta, morre. Porém, apesar de todas essas mudanças, os princípios fundamentais da gestão permanecem os mesmos. É disso que trata o livro High Output Management. O autor Andrew Groove foi um dos primeiros funcionários da Intel e CEO alguns anos depois. Ele ensina a arte da gestão, dizendo que o segredo para dominar os processos internos de uma companhia é quebrá-los em problemas menores, mais fáceis de gerenciar. O foco de suas ideias é na liderança intermediária, que o autor chama de gerente médio, que está na linha de frente, servindo como ponte entre a equipe que executa as tarefas operacionais e a alta liderança, chamada por ele de executivos, que pensam a estratégia da empresa. Para ele, esses líderes intermediários são como micro-CEOs e têm a oportunidade de aumentar a própria performance e de seus liderados. Vamos dividir o livro em quatro aulas. Hoje vamos entender como a lógica das linhas de produção pode ser aplicada a todos os tipos de empresa quando gerenciamos processos. Na aula dois, veremos o conceito de alavancagem gerencial, que é o poder que a liderança tem de gerar resultados através de seus liderados. Na aula três, vamos aprender a lidar com times, e na aula quatro, com indivíduos isolados. Vamos supor que você resolva abrir uma pequena padaria, especializada em cafés da manhã. Como está começando, você só oferece um prato que tem um ovo cozido, uma torrada e um café. Você precisa entregar os três itens ao mesmo tempo, frescos e quentes. É hora de quebrar essa missão em problemas menores. Só assim será possível gerenciar a produção. Para entregarmos ovos cozidos, antes precisamos pegar os ovos e depois colocá-los para cozinhar. Com a torrada é a mesma coisa. Pegamos o pão e depois colocamos na torradeira. Enquanto isso, também temos que ir preparando o café. Depois de concluir todas essas tarefas, montamos o prato e entregamos para o cliente. Percebeu? Nossa pequena fábrica de café da manhã é um processo. Como uma linha de produção, precisamos executar várias pequenas tarefas para que o cliente receba o seu prato quente, fresco e com qualidade. A primeira coisa que precisamos fazer para evitar atrasos e complicações é identificar qual das fases tem mais chance de dar problema, seja pela dificuldade, tempo, custo, falta de controle ou risco. No nosso caso, o ovo é a fase mais crítica, porque além de demorar para cozinhar, existe a chance de descobrir que está estragado só quando for descascar, atrasando todo o processo. Quando você identifica a fase crítica, fica mais fácil calcular todo o tempo do processo, levando esses itens em consideração. Identificando o gargalo da produção, o autor chama a atenção para outro fenômeno interessante. Os produtos vão se tornando mais valiosos à medida em que avançam pela linha de produção. Um ovo cozido vale mais do que um cru. O mesmo acontece quando comparamos a torrada com o pão e o café quente com o pó. Se o produto é menos valioso no começo de um processo, qual o melhor momento para se corrigir um problema? Acho que você já entendeu a ideia, né? No começo também. Quando detectamos problemas no início de um processo, num estágio de menor valor, fica mais barato resolvê-lo. Por fim, para facilitar a gestão da nossa fábrica de café da manhã, é importante definir alguns indicadores que vão te ajudar a prestar atenção no que importa. Leve em conta os critérios do cliente, como prazo, qualidade e custo. Após identificar o gargalo dos ovos cozidos, você decide comprar um estoque grande e cozinhar vários ao mesmo tempo, usando panelas grandes. Assim, ganha tempo e evita também problemas quando encontrar um ovo ruim, já que terá vários à disposição. Só que agora descobre outro problema. Na sua torradeira só cabem dois pães ao mesmo tempo. E às vezes eles queimam, porque você estava ocupado com os ovos e o café. A partir desse momento, a torrada se tornou a nova fase crítica, e precisamos pensar em algo para eliminar mais esse gargalo. Existem algumas formas de resolver esse problema, cada uma com seus prós e contras. Primeira, divisão do trabalho. Se você contratar uma pessoa para cuidar de cada tipo de comida, ovos, torradas e café, terá um ganho de velocidade e qualidade, mas vai aumentar em muitos seus custos. A segunda é a supervisão. Se pedir para um garçom vigiar a torradeira enquanto você está vendo outras coisas, não vai ter aumento de custos, mas pode ter outras complicações. O garçom vai ter que deixar de atender os clientes. Além disso, depender de pessoas ocupadas torna o processo menos previsível. Terceira, mais equipamentos. Uma solução é comprar mais torradeiras, adicionando velocidade à linha de produção. Geralmente funciona, mas aumenta os custos com equipamentos e manutenção. Quarta, máquinas ligadas. Ao invés de comprar várias torradeiras, uma alternativa é deixar a única que você tem ligada o tempo todo, fazendo uma torrada atrás da outra e jogando fora as que ficarem queimadas. Você vai ganhar velocidade, mas o desperdício de pães vai ser enorme. A quinta é a produção contínua mais estoques. Geralmente, as empresas optam por um meio termo, comprar mais torradeiras, deixá-las ligadas o tempo todo, contratar alguém para tomar conta só dessa parte e criar um estoque grande de pães, dando atenção total ao novo gargalo. Com isso, existe um ganho de velocidade, se mantém a qualidade e os custos não aumentam tanto, fazendo as mudanças valerem a pena. Ao tornar a produção contínua, sua pequena fábrica de cafés da manhã ganha um novo patamar. Agora, consegue continuar entregando os pratos, mesmo que a demanda aumente, pois você já previu os pedidos e consegue ganhar escala. Todo o processo é uma linha de produção no fim das contas. Pense num funil de vendas, por exemplo. Passando pelas etapas de pesquisa, prospecção, reunião, apresentação da proposta e fechamento, conseguimos assinar um contrato. A etapa da apresentação da proposta pode ser o gargalo, pois o cliente costuma sumir depois de receber o preço, bloqueando a continuidade das coisas. Pensando nisso, você começa a agendar um telefonema para saber a resposta do cliente em potencial, retomando o controle sobre o processo e eliminando o gargalo. Imagine um processo de contratação, por exemplo. Com as etapas de postagem da vaga, contato inicial, entrevista, negociação e contratação, você identifica que a etapa crítica é a entrevista, pois consome tempo do gestor, que está envolvido em diversas coisas. Para eliminar o gargalo, você filtra melhor os candidatos nas fases anteriores, evitando desperdício de tempo e dinheiro nessa fase. Outro ponto importante é o fato de que cada etapa do processo vai adicionando mais valor ao todo. Um funcionário contratado vale mais que um simples currículo enviado, e um cliente muito mais que um lead que apenas demonstrou interesse. Na aula de hoje, aprendemos a lógica das linhas de produção e como ela se aplica a qualquer processo. Na próxima aula, vamos entender o conceito de alavancagem gerencial, que faz do líder responsável pelos resultados de todos que lidera. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!